Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Hamilton do canal Vasco Brasil e quero pedir a todos que não são inscritos no canal para estar se inscrevendo, ativando o sininho de notificação e dando um joinha. E vamos para mais um giro de notícias do Vasco, mas antes solta a vinheta. E vamos aos principais temas de hoje. Empresária Camila Farane se reuniu com diretoria do Vasco. Futuro de Fernando Miguel é incerto no Vasco. Levenciano cancela lives sobre clube e empresa. Vamos para o vídeo. Fernando Miguel está em fim de empréstimo com o Atlético Goianiense e seu futuro é incerto. Com contrato até o fim de 2022 com o Vasco, o arqueiro foi bem defendendo o gol do Atlético Goianiense durante esse ano de 2021. O presidente do clube goiano Adson Batista vai decidir sobre seu futuro logo após o fim do Campeonato Brasileiro, mas disse que o goleiro agrada a comissão técnica. O clube goiano não faz uma campanha boa no campeonato brigando até para não cair. Mas Fernando Miguel vem fazendo boas partidas pelo Atlético. No Vasco, Fernando Miguel veio para ser o reserva imediato de Martim Silva, mas após a saída de Martim Silva que não vinha bem, ganhou a vaga de titular. Em 2020 viveu seu auge no clube na disputa de pênalti na Copa do Brasil contra o Goiás, onde pegou dois pênaltis que ajudaram o Vasco a se classificar para a próxima fase. No fim do ano, porém, foi rebaixado com o Vasco onde teve algumas mudanças. Principalmente jogadores experientes, não se sabe qual vai ser a decisão da comissão técnica do Vasco. Fernando Miguel vai ter que esperar a nova estrutura de futebol do Vasco ser montada para que a diretoria do Vasco decida se vai emprestar novamente o goleiro ou vai reintegrar Fernando Miguel. Lembrando que tanto Vanderlei, quanto Lucão não foram bem durante esse ano de 2021 e algumas mudanças devem acontecer. O que você acha? Fernando Miguel deve ter outra oportunidade no gol vascaíno. Comente nos comentários. Camila Farane foi a São Januário conhecer o clube e ver sua estrutura e ficou bastante animada com o que viu. Camila se reuniu com Vitor Roma, VP de Marketing, Luiz Melo, CEO do clube, Leonardo Santos, diretor de Equidade Racial e o diretor de Marketing Francisco Cronenberger, e logo em seguida foi se reunir com Jorge Salgado na presidência. A reunião durou três horas e agora Camila Farane vai estudar a melhor forma de ajudar o Vasco, com as informações que ela tem em mãos. Camila Farane é uma empresária famosa que participa do programa Shark Tank Brasil e está disposta a ajudar o clube, assim como sua colega de programa Carol Pfeiffer que também pretende ajudar o Vasco. Vamos aguardar os próximos capítulos e ver se as duas empresárias vão mesmo ajudar o clube. Levenciano cancela a live na noite dessa terça-feira e disse que vai ficar em silêncio. Leven não esconde que é contra o Vasco virar clube-empresa, por achar que as pessoas que estão no clube querem vender o Vasco pra eles mesmo. Nesta semana vascaínos atacaram o Instagram de Carol Pfeiffer pedindo a ela comprar o Vasco. O que acabou deixando a empresária encantada com o amor da torcida do Vasco pelo clube. Leven disse também que Carol faz parte de um plano diabólico de destruir o clube. Leven disse várias vezes em suas lives que tinha uma carta de crédito para investir no Vasco e que quando assumisse o clube já ia investir no clube e voltar a virar uma potência do futebol brasileiro outra vez. Leven disputou a última eleição e teria ganhado se não fosse uma intervenção da justiça durante a votação. Leven não quis participar de outra votação por achar que a primeira era válida e não teria motivo de disputar outra. Vocês acham que Levenciano tem razão ou ele está agindo errado? Deixe nos comentários. Fala galera tudo bem? Estão gostando do canal? Então se inscreva no canal ative o sininho de notificação e de um joinha para ficar por dentro de tudo que acontece no Vasco.